Lá são dois partidos da base, é o meu partido PSL contra o PP do vice-governador. Mas quem votou aqui com Rui Costa foi Antônio Porto, foi Chico da Farmácia e foi Cláudia. Ela não gosta de falar mal de aniversário, não gosto. Eu não gosto de falar mal de aniversário, porque aniversário todos nós sabemos os defeitos. E eu não gosto de falar, não gosto. Eu gosto de enaltecer as qualidades dos nossos. Mas eu fico triste quando a pessoa vota e depois muda de lado. Ela votou com o Paulo Soto e aí depois vem se encostar no partido da base para ter o apoio do governador. O governador Rui Costa aqui apoia a Cláudia. O governador Rui Costa aqui apoia a Cláudia. Porque foi Cláudia, foi Antônio Porto, foi Chico, foi esse grupo político que quando eles imaginavam que o Paulo Soto ia ganhar, foram tudo para lá. E Rui Costa ganhou com o apoio de vocês.